Um dos assuntos muito importantes que a nossa equipe de jornalismo resolveu trazer para você que participa da nossa programação hoje é sobre mudanças em locais de votação. Alguns motivos fazem com que os locais mudem e muita gente fica às vezes perdida. Então, a reportagem veio justamente para poder deixar essas pessoas informadas e quem vai nos esclarecer sobre esses assuntos é Alda Góia, chefe educatório. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Primeiramente, por que acontecem essas mudanças de locais de votação? Principalmente por causa da reforma dos locais antigos. É uma mudança provisória, é uma mudança que ocorre só enquanto o local antigo está em reforma. Então, geralmente ocorre só por uma eleição, dependendo da conclusão das obras. Então, geralmente é porque o local, como ele está em reforma, ele não tem condições estruturais de receber as sessões eleitorais. Então, a gente faz essa alocação provisória e a gente sempre procura o local de votação mais próximo, ou uma escola, algum local bem próximo para realmente não causar tanto transtorno para o eleitor no dia da eleição. Esse levantamento para saber se o local de votação está apto a receber a votação, começou quando? E vocês têm um limite, um prazo para poder... A instituição dá uma resposta para que vocês possam fazer as devidas mudanças? Bom, essa foi principalmente por causa da resposta de alguns órgãos que informaram com antecedência que estariam em reforma, como o teatro do Museu da Marujada. E outros nós verificamos nas nossas vistorias de locais de votação, que nós fizemos no mês de agosto. Então, nós fizemos uma vistoria, nós verificamos os locais e alguns realmente estavam em reforma. E aí a gente oficia o órgão mantenedor para que ele nos responda se a conclusão da reforma vai se dar antes ou depois do primeiro turno. E assim, ainda tem um prazo para eles responderem, eles estão no prazo para responder e para a gente poder verificar os próximos locais de votação, assim que possa alocar essas sessões. Temos de números, hoje quantos já estão confirmados que haverá mudança e quantos ainda estão aptos a dar uma resposta? Em Bragança, são seis locais de votação que já estão, já está definida a alteração, a alocação provisória e três em Traquateua. E nós estamos aguardando que a Secretaria de Educação de Bragança responda sobre seis escolas ainda aqui no município de Bragança. E dependendo da resposta deles, a gente vai definir se tem condições de ficar ou não. Bom, agora você vai acompanhar a lista já das escolas, das instituições que até então foram confirmadas que houve alteração. Para você não ter dúvida na hora de votar e aonde votar, acompanhe a lista de alteração. Vamos às sessões de Bragança. Eleitores das sessões 45 e 292, que votam no Teatro Museu da Marujada, devem votar este ano no Centro Educacional João Paulo II, na Travessa José Pinheiro, no centro. Eleitores da sessão 41, que votam no SESI, devem votar este ano no Polo da Unha Selve, anexo ao Centro Educacional João Paulo II, na Nasiaziano Ferreira, Centro. Eleitores das sessões 46 e 95, 100 e 276, que votam na Escola Municipal da Casa da Amizade, devem votar este ano no Polo da Unha Selve, anexo ao Centro Educacional João Paulo II, na Nasiaziano Ferreira, no centro. Eleitores das sessões 183, 184, 274, 367 e 419, que votam na Escola Municipal Julião Manuel Garcia Castanho, devem votar este ano na Escola Municipal CAIC, Educação Infantil, na Travessa Serafim, próximo à Prefeitura, no Samaumapara. Eleitores das sessões 114 e 115, que votam na Unidade Básica de Saúde do Almoço, devem votar este ano na Escola Municipal Maria Braum, na Vila do Almoço. Eleitores das sessões 132, 133, 196 e 425, que votam na Escola Municipal Albino Cardoso, devem votar este ano na Escola Municipal Padre Ângelo Maria Benhe, na Vila do Caratateua. Agora, vamos às sessões de Tracateua. Eleitores da sessão 361, que votam na Escola Municipal de Educação Infantil Sebastião Rodrigues da Silva, devem votar este ano na Escola Municipal Professora Levina de Oliveira Reis, na Rua Juscelino Monteiro, Nova Esperança. Eleitores das sessões 331, 400 e 387 e 442, que votam na Escola Municipal Raimundo Pinheiro de Melo, Água Fria, devem votar este ano na Escola Municipal Professora Levina de Oliveira Reis, na Rua Juscelino Monteiro, Nova Esperança. E eleitores das sessões 210 e 328, que votam na Escola Municipal Maria Deusarina Rodrigues, no Cajueiro do Tatu, devem votar este ano na Escola Municipal Francisco Simão dos Santos, na Vila Ponta Grossa. Pronto, a lista foi mostrada para você, espero que agora as pessoas não tenham dúvidas, nos próximos dias vocês vão mostrar as outras que poderão ser alteradas, né? Isso, a gente vai definir, com a resposta da Secretaria, a gente vai definir se vai mudar ou não, se vai ser alocada provisoriamente ou não, e o que a gente pede para o eleitor no dia da eleição é não votar tarde, preferência votar de manhã, para não causar muito transtorno, são muitos votos, são cinco cargos, então o eleitor fique atento ao seu local de votação, se mudou, se não mudou e compareça para votar no dia da eleição. Muito obrigado pelas suas informações, o SBT nas eleições 2022.